O mundo antes do dilúvio era um lugar onde a humanidade vivia em paz com Deus e com a natureza. A terra era fértil e abundante e o clima era temperado e agradável. As pessoas da era antediluviana eram longevas e tinham uma estatura física maior do que a nossa. Elas também eram mais sábias e virtuosas e viviam em harmonia com o Criador. O clima era mais quente e úmido e havia muitos tipos de animais que não existem mais, incluindo dinossauros. Os dinossauros eram criaturas inteligentes e sociais que viveram em harmonia com os humanos. Em tese, foram criados por Deus para serem usados pelos humanos e que eles foram extintos no dilúvio, como também poderiam ser criaturas violentas e perigosas que viviam em constante conflito com os humanos. Os dinossauros eram criaturas inteligentes e sociais porque eles tinham um grande cérebro e um sistema nervoso complexo. Eles também apontam para a evidência de que os dinossauros viviam em grupos, o que sugere que eles eram capazes de cooperação e comunicação. Porém, poderiam ser também criaturas violentas e perigosas porque eles tinham dentes e garras afiadas e um corpo forte. Eles também eram predadores, o que sugere que eles eram capazes de matar. Porém, a Bíblia não menciona dinossauros especificamente, mas também não nega sua existência. A evidência científica mais clara da existência de animais gigantes é a evidência fóssil. Os fósseis são restos de animais ou plantas que foram preservados em rochas ao longo do tempo. Os fósseis de dinossauros são encontrados em todo o mundo e incluem ossos, dentes, pegadas e ovos. Alguns dos dinossauros mais famosos são também alguns dos maiores. O Tiranossauro Rex, por exemplo, tinha um comprimento de até 13 metros e pesava até 6 toneladas. O Argentinosaurus, um sauropode, tinha um comprimento de até 40 metros e pesava até 100 toneladas. Além dos fósseis, há também evidências de outros animais gigantes em todo o mundo. No entanto, com o passar do tempo, o coração das pessoas começou a se corromper. Elas se afastaram de Deus e começaram a praticar o mal. Isso levou a Deus a determinar o dilúvio como forma de punir a iniquidade da humanidade. O dilúvio foi um evento cataclísmico que destruiu toda a vida na Terra, com exceção de Noé e sua família. Com o dilúvio, o mundo mudou para sempre. A Terra ficou devastada e a humanidade teve que começar de novo. Assim, a era antediluviana representa um tempo perdido de beleza e harmonia. É um lembrete de que o mundo é um lugar caído e que a humanidade precisa se arrepender de seus pecados e voltar para Deus. Além da beleza e da harmonia, a era antediluviana era marcada por algumas características específicas. Entre elas, podemos destacar a longevidade das pessoas. Segundo o relato bíblico, os homens da era antediluviana viviam até 900 anos ou mais. A estatura física das pessoas da era antediluviana eram maiores e mais fortes do que as pessoas de hoje. As pessoas da era antediluviana eram mais sábias e virtuosas do que as pessoas de hoje. A natureza era exuberante e abundante e as pessoas viviam em harmonia com ela. O relato da era antediluviana é importante para nós porque nos ajuda a entender a natureza do mundo e do pecado. Ele nos mostra que o mundo é um lugar caído e que a humanidade precisa se arrepender de seus pecados e voltar para Deus. Além disso, o relato da era antediluviana nos dá esperança. Ele nos mostra que, mesmo em um mundo caído, Deus pode operar maravilhas. O relato bíblico da criação do mundo começa com a frase No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em seis dias, Deus criou tudo o que existe, incluindo os seres humanos. No sétimo dia, Deus descansou de suas obras. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados perfeitos e em comunhão com Deus. No entanto, eles foram tentados pela serpente e pecaram, desobedecendo a Deus. A queda do homem resultou na separação entre o homem e Deus e na entrada do pecado no mundo. Após a queda, a humanidade começou a se corromper. A violência e o mal se espalharam pela terra. Caim, o filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel. Lameque, um dos descendentes de Caim, se vangloria de ter matado 23 homens. Vendo a corrupção da humanidade, Deus decidiu destruir a terra e todos os seus habitantes. No entanto, ele encontrou um homem justo, Noé, e decidiu salvá-lo e sua família. Noé foi instruído por Deus a construir uma arca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. Quando a arca ficou pronta, a chuva começou a cair. A chuva durou 40 dias e 40 noites e a terra ficou completamente inundada. Após 45 dias, as águas começaram a baixar. Noé enviou uma pomba para ver se as águas haviam baixado. A pomba voltou com um ramo de oliveira, que era um sinal de que a terra estava seca. Deus fez um pacto com Noé e sua família, prometendo que nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio. Ele também colocou um arco-íris no céu como um sinal do seu pacto. Nos minutos antes do dilúvio, Noé e sua família estavam seguros na arca. Eles estavam esperando o cumprimento da palavra de Deus. O relato bíblico da era antediluviana é um relato de queda e redenção. Ele mostra que a humanidade está caída e corrompida, mas que Deus é misericordioso e quer salvar os seus. O dilúvio foi um julgamento de Deus contra o pecado, mas também foi um ato de amor para salvar Noé e sua família. O relato bíblico da era antediluviana é repleto de assuntos enigmáticos. Entre eles, podemos destacar a origem dos gigantes. O relato bíblico menciona a existência de gigantes na era antediluviana. O relato bíblico descreve a destruição de Sodoma e Gomorra como um evento sobrenatural. Esses assuntos enigmáticos têm sido objeto de debate e especulação ao longo dos séculos. O relato bíblico afirma que os homens da era antediluviana viviam até 900 anos ou mais. Esta longevidade é muito maior do que a nossa, que é de cerca de 70 a 80 anos. Há várias teorias para explicar a duração da vida humana na era antediluviana. Alguns estudiosos acreditam que a atmosfera da Terra era diferente na época e que isso permitia que as pessoas vivessem mais. Outros acreditam que a dieta das pessoas era diferente e que isso também contribuía para a longevidade. O relato bíblico descreve o dilúvio como um evento cataclísmico que destruiu toda a vida na Terra. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites e as águas subiram até cobrir todas as montanhas. O relato bíblico menciona a existência de gigantes na era antediluviana. Esses gigantes eram chamados de nefilim e eram descendentes de anjos caídos com os seres humanos. O relato bíblico descreve a destruição de Sodoma e Gomorra como um evento sobrenatural. Deus destruiu essas cidades com fogo e enxofre como punição pela sua maldade. Esses assuntos enigmáticos são um desafio para a nossa compreensão do relato bíblico. Eles nos lembram que a Bíblia é um livro complexo e misterioso. Alguns estudiosos acreditam que a atmosfera da Terra era diferente na época e que isso permitia que as pessoas vivessem mais. Eles argumentam que a atmosfera tinha mais oxigênio, o que poderia ter retardado o processo de envelhecimento. Outros estudiosos acreditam que a dieta das pessoas era diferente na época e que isso também contribuía para a longevidade. Eles argumentam que as pessoas da era antediluviana comiam mais frutas, vegetais e grãos integrais, que são ricos em antioxidantes e outros nutrientes essenciais para a saúde. Deus destruiu essas cidades com fogo e enxofre como punição pela sua maldade. A duração da vida humana na era antediluviana era de fato muito maior do que a nossa. A atmosfera da Terra era diferente na época e que isso permitia que as pessoas vivessem mais. A dieta das pessoas era diferente e que isso também contribuía para a longevidade. O dilúvio foi um evento global que destruiu toda a vida na Terra. As evidências geológicas sugerem que houve uma grande inundação na época em que o dilúvio teria ocorrido. O relato bíblico é literal e que não há motivos para interpretá-lo de forma simbólica. Os nefilim eram realmente descendentes de anjos com os seres humanos. As evidências geológicas mostram que houve uma grande inundação na Mesopotâmia na época em que o dilúvio teria ocorrido. O relato bíblico descreve um evento global pois menciona que todas as fontes do grande abismo se romperam. Gênesis 7,11 E quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os anjos caídos eram seres poderosos que tinham uma grande influência sobre a Terra. Eles usaram seu conhecimento e poder para corromper a humanidade levando-a ao pecado e à violência. Os nefilim eram uma ameaça à ordem natural do mundo e que sua existência era uma das razões pelas quais Deus trouxe o dilúvio. Havia gigantes na Terra naqueles dias e também depois quando os filhos de Deus vieram as filhas dos homens e geraram filhos com elas. independentemente de sua origem os nefilims são uma figura importante na história bíblica. Eles representam o lado sombrio da humanidade e sua existência é um lembrete de que o pecado pode levar à destruição. A era antediluviana foi um período de grande corrupção e violência. A corrupção da humanidade era tão grande que Deus decidiu destruir a Terra com um dilúvio. O dilúvio foi um julgamento de Deus contra o pecado e que foi um ato de misericórdia pois permitiu que a humanidade começasse de novo. O dilúvio foi um evento global e que cobriu toda a Terra. A era antediluviana e o dilúvio é uma visão fascinante e desafiadora. Ela nos força a pensar sobre a natureza da humanidade e a misericórdia de Deus. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.